O trecho da BA 120, que liga a cidade de Barro Preto à BR-415, foi totalmente recuperado. São 12 quilômetros de rodovia que recebeu nova pavimentação e sinalização. Com trechos bastante danificados, os moradores precisavam redobrar a atenção ao trafegar pelo local. Para o comércio era muito ruim, taxistas deixavam de via Barro Preto por conta das qualidades ruins da estrada. E com o asfaltamento agora, isso facilitou muito a nossa vida. Nossa saída para Itaguna, para outras cidades da região, ficou muito mais fácil. O comércio tem a ganhar por conta do custo, com a saída e a chegada de material. Então realmente foi um progresso muito grande para a nossa cidade. Nós estamos andando bem, estamos chegando perto de 7.400. É claro que eu vou depender de mais financiamento, mas nós estamos em condição de tomar. Esse final de ano tem sido meio apertado, por isso que a gente começou poucas novas obras. Mas nós vamos dar continuidade e eu creio que até o final de 2014, a gente terá esses 9 mil quilômetros como é o meu compromisso. Em clima de festa, a inauguração da estrada contou com apresentações artísticas e teve a presença de moradores e autoridades. A obra beneficia principalmente os municípios de Barro Preto, Itapé, Ibicaraí e Itabuna. Nós já fizemos o acesso para Arataca, que é uma sede municipal, para Jussari, para Ibicaraí, hoje Barro Preto. Estamos fazendo Piraí do Norte, estamos fazendo Gongogi, vamos fazer Aiquara. Então não vai ficar nenhuma sede municipal na região sul do estado, que não vai ter o seu asfalto de boa qualidade para as pessoas chegarem com toda a tranquilidade, com toda a segurança no tráfego.